O Guai queria, o empate por o Guai que tá uma maravilha, né? Tá na frente do Brasil na tabela, enfim. Só que essas questões todas desses jogadores talentosos vai ter que encontrar realmente um pouco mais de luz pra ver se eles realmente nessa função eles conseguem produzir na Seleção Brasileira. E o que será que Dorival Júnior achou do jogo, hein? Vamos ouvir o técnico da Seleção Brasileira que tá começando a sua entrevista. O que você tem a falar sobre o seu primeiro ano de Seleção? Obrigado. Olha, a surpresa não foi em sentido nenhum, até porque a iniciação se manteve a mesma. E nós eliminamos o Darwin em todos os momentos. Nós trocávamos o primeiro passe, entrávamos com bola dominada e a partir daí nós estávamos organizados pra podermos atacar. Nós tivemos volume, nós criamos oportunidades, agora não traduzimos naquilo que seria o ideal e naturalmente pelas condições apresentadas, pela forma como nós atuamos. Desde o primeiro tempo da partida, nós aguardávamos um resultado um pouco diferente. O que eu vejo é assim, nós tivemos a paciência na primeira etapa de buscarmos nos momentos certos as trocas de passe, as aproximações, as infiltrações, mesmo sendo uma marcação muito consistente. Todos nós sabíamos e trabalhamos muito em cima disso. Por isso que nós conseguimos jogar com aproximação na primeira etapa. Em cima dessas aproximações, o que faltaram foram os momentos finais, as infiltrações finais para que nós pudéssemos ter condições de uma definição mais direta. O que eu vejo assim, de um modo geral, eu acho que o trabalho, ele vem melhorando a cada momento. Percebo isso em todas as colocações aí dos jogadores, aquilo que nós temos visto em campo. Essas últimas duas partidas, eu acredito que nós tenhamos tido aí um bom volume de jogo. Nós criamos oportunidades, poderíamos ter tido uma sorte melhor. E um gol apenas nos daria aí a possibilidade hoje de finalizarmos essa etapa na segunda colocação. O que eu vejo assim, que mesmo num momento em que, de repente, se olha e fala assim, olha, pouca coisa mudou, eu vejo que muitas coisas mudaram. Eu acredito que nós estejamos num caminho. Queremos os resultados, mais do que ninguém. Estamos bem próximos que isso aconteça. Agora, temos que ter essa paciência de continuar procurando, buscando a equipe ideal, a equipe que nos dê aí uma segurança um pouco maior e passe uma confiança ainda mais ao nosso torcedor. Boa noite, Dorival. Sem colocar assim em questionamento nada da tua avaliação, que começou ontem até, e que agora termina com o jogo acontecido, sem desconhecer, por exemplo, os números que te colocam nesse ano com uma derrota apenas, sem desconhecer que existe uma evolução, o Uruguai é uma seleção que está há mais tempo, embora não muito, mas está há mais tempo trabalhando, sem desconhecer os méritos que tu mesmo apontaste. A seleção brasileira, ela vem de alguma turbulência, em termos até da presença de técnicos. Se tu fosse o terceiro técnico e era para ser a quarta opção quando fosse escolhido pela CBF. A CBF passou por um período, um ano passado, muito confuso. Tu te sentes hoje com tudo isso que tu falaste aí, e que eu não estou entrando em questionamento, não estou mesmo. Tu te sentes seguro para no dia 20 de março, tu sabes que tu és o técnico da seleção brasileira para o retorno das eliminatórias? Olha, eu acho que isso daí, quem pode responder melhor do que eu, o diretor de futebol que está aqui, o Rodrigo, e o presente. Até então, todos estão vendo e acompanhando o dia a dia, os trabalhos. O Rodrigo não perde um treinamento, está em todos os momentos, em todas as palestras, em todas as reuniões, em todos. E acredito que a avaliação de trabalho é feita dessa forma. No Brasil, nós somos resultadistas, essa é a realidade. E eu, mais do que ninguém, sei disso, porque em todos os clubes que passei, eu vivi disso, vivi dos resultados. E, graças a Deus, sempre consegui entregar coisas boas. Uma grande maioria dos clubes por que passei, dentro da minha carreira, acredito que tem entregue, porque confiaram, acreditaram. E, ao mesmo tempo, eu retribuí com o resultado. O trabalho está sendo realizado. Ninguém sai de um processo de mudanças. Praticamente, conhecendo uma casa nova, do zero para um percentual satisfatório, sem que exista trabalho, repetição. E o que eu vejo é que as coisas estão caminhando, estão evoluindo. Mesmo que as pessoas, às vezes, não queiram enxergar, mas está acontecendo. A evolução vem sendo feita, jogadores entendendo o que a gente quer, tentando transformar em atitudes em campo. Os resultados, infelizmente, talvez, encubram um pouco daquilo que vem acontecendo. Mas eu tenho confiança muito grande em que nós sejamos em um caminho promissor e que resultados ainda serão melhores nos momentos em que necessitarmos deles ainda mais e forem decisivos e definitivos. Dorival, boa noite. Aqui, Jônatas, do BTB Esportes. Gostaria da sua avaliação em relação às substituições do segundo tempo, até tendo em vista um pedido muito grande da parte dos torcedores para a entrada do Estevão, mais minutos para o Estevão e também para o Luiz Henrique, se, de fato, todas as substituições corresponderam ali à sua expectativa em desempenho, em dinâmica. Mais uma avaliação mesmo dos jogadores do segundo tempo. Jogadores que estão acostumados a jogarem em seus clubes, às vezes, às vezes, são situações bem difíceis a entrada desses mesmos dentro de uma partida. Mas eu acho que cada um cumpriu ali a sua função. Nós estamos buscando a melhor condição possível. O jogo ficou muito franco no segundo tempo, muito aberto. Não é aquilo que nós queremos e nem aquilo que nós trabalhamos. Porém, esse foi o desenho da partida. A equipe uruguaia se defendeu muito bem. Teve méritos nisso. Nós procuramos criar por dentro, por fora. Tivemos passagem, mudamos as laterais do campo. Buscamos ultrapassagens com dois atacantes pelo lado esquerdo, com mais o Estevão pelo lado direito. Savinho vinha fazendo uma boa partida também. De um modo geral, nós estamos buscando esse equilíbrio para que a equipe possa continuar criando sem que sofra tanto. O primeiro tempo foi bem diferente. Foi um jogo, talvez, mais equilibrado. Com a nossa posse de bola, nós buscávamos transformar em jogadas agudas. Acredito eu que tenhamos tido um bom volume e, em cima desse volume, a criação de algumas boas oportunidades, não concluídas, de repente. Mas eu acredito que seja um processo tudo isso e nós vamos transformando aos poucos e tentando fazer com que melhore a cada momento. Normal, o seu otimismo continua grande. Fizemos um, talvez, o melhor jogo da temporada da seleção brasileira sobre o seu comando. Tivemos domínio amplo, total e restrito ao longo do primeiro tempo. Eles passaram a existir depois dos 20 minutos, na cobra no escanteio e quase o gol que eles fizeram. E eu tenho a impressão que foi, como eu disse há pouco, a melhor partida nossa, mas tenho a impressão também que nós pecamos muito. Por tudo que o senhor já contou aí, que o senhor tem razão no que o senhor colocou, do domínio, da criação de jogadas, das funções individuais que o senhor deu a cada um, nós pecamos pela ausência de arremates. Nós fizemos um gol com o Gerson, a longa distância da entrada, dar um lindo gol, mas, em compensação, driblamos o Uruguai o jogo inteiro e pecamos por não arrematar. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, porque eu aprendo muito com o senhor. Mas até que ponto nós vamos ter que aguentar jogador fazendo tico-tico no fubá sem definir nada? Eu concordo plenamente que nós precisamos ser mais incisivos, mais diretos e que as finalizações aconteçam. Podem ter certeza que nós buscamos, jogamos contra uma equipe altamente qualificada e defensivamente uma equipe muito segura. alguns dados, assim, importantes. A equipe do Uruguai é a equipe que mais rouba bolas com pouco tempo em que o seu adversário fique com ela nos pés. Eles levam cinco a seis segundos apenas para uma retomada de bola. Isso tudo foi uma tensão que nós tivemos, que fez com que nós melhorássemos muito nesse sentido. A equipe adversária, ela teve que balançar o tempo todo um sistema de marcação muito rígido, forte. Inclusive, não sei o que houve com o próprio com o Darwin, que teve que sair, talvez pelo desgaste que teve em ficar tentando combater a nossa saída de bola e não conseguindo. Eu acho assim, nós tivemos coisas boas ao longo de todo o ano. Nós viemos a um processo de evolução. Ainda não é ideal. Eu tenho consciência disso. sei que precisaremos ainda mais. Porém, nós estamos melhorando, eu tenho certeza. O volume que nós tivemos hoje, mais uma vez, comprova o jogo anterior da mesma forma. Tivemos volume de jogo, criamos oportunidades. O que está nos faltando realmente é isso que você pontuou e que não deixa de ter razão. Dorival, boa noite. Carlos Gil, aqui, Globo Esporte TV. Seguindo essa linha de balanço de 2024, antes da Copa América, você dizia com muita sinceridade, muita honestidade que o Brasil não chegava com uma grande força, que havia outros trabalhos num processo avançado de Argentina, de Uruguai, de Colômbia. O Brasil termina a temporada das eliminatórias em quinto lugar, exatamente com essas seleções à frente, com a Argentina, com o Uruguai, com o Colômbia e ainda tem o Equador por aí. O quinto lugar é um retrato fiel do que é a seleção brasileira, o futebol brasileiro hoje na América do Sul, ou essa distância, a seu ver, foi encurtada e está mais próxima de ser ou igualada ou ultrapassada a partir de março do ano que vem. Carlos, assim, é interessante essa pergunta porque nós, brasileiros, sempre olhamos pelo lado negativo das coisas. Eu falo isso de um modo geral, não apenas no esporte e mais diretamente no futebol. Nós sempre olhamos o lado negativo. O Brasil, quando assumimos, estava na sexta, agora está na quinta colocação. Muito pouco nós andamos. Eu vejo por um outro lado e também não estaria satisfeito se, nesse momento, nós fôssemos o segundo vice colocado com um gol que fizéssemos ou na partida anterior ou nessa partida. Por quê? Porque eu acho que ainda nós estamos num processo e mesmo com a segunda colocação nesse instante, se viesse a acontecer, nós não estaríamos tranquilos e satisfeitos. Ao contrário, nós estamos buscando ainda uma melhora. ela vem acontecendo. Isso é muito claro. É muito claro. A equipe vem encorpando, vem acreditando. Precisa ainda de um equilíbrio maior. Concordo. Nós nos expusemos bastante. Nós praticamente terminamos o jogo com seis atacantes, se eu não estou enganado. Cinco atacantes jogando. Então, assim, eu acho que nós tivemos coisas boas ao longo do ano. muito mais do que coisas negativas. É natural que os resultados de repente encubram tudo isso. E se fossem positivos, eu também não estaria aqui satisfeito, alegre, feliz com o resultado alcançado. Muito pelo contrário. Com os pés no chão, porque eu sabia ou saberia que nós ainda precisamos de muito. Mas as coisas estão acontecendo. Eu não tenho receio em afirmar pela vivência, pela experiência que eu já tive em outros clubes. Pelo momento, pelo sentimento, o jogador te passa muita coisa dentro de um venciário. E eu acho que as leituras estão sendo muito próximas daquilo que nós estamos vendo. Por isso que a confiança é grande em que daqui a pouco nós possamos deslanchar. está aí, então. Dorival Júnior falando em entrevista coletiva. Algumas respostas chamam a atenção. Primeiro, foi perguntado a ele se ele sentia que havia algum risco de não estar na data FIFA de março. Vocês veem espaço para que isso aconteça? Futebol brasileiro é absolutamente imprevisível. Mas, pelo que sentem, do que vem até agora do que tem sido o trabalho do Dorival, acham que há esse risco, meu senhor? Olha só, eu anotei alguns pontos da coletiva para que me chamaram a atenção e esse foi um deles. Eu acho que o fato do Dorival, essa era uma pergunta que estava todo mundo pronto a perguntar ao Dorival e não é dessa data FIFA, não. É de pelo menos uma para trás. Para mim, isso tem muito a ver com a forma como a CBF administrou a questão treinadora da seleção brasileira nesse tempo. Ela fez do Fernando Diniz um mero interino queimado no meio do processo, ela claramente apontou abertamente para um outro treinador que o tempo todo foi muito difícil enxergar como um plano realista e de repente surge o Dorival no comando aos olhos de todo mundo como uma opção segunda ou terceira na escala de preferências da direção da CBF. Então, a CBF nunca empoderou esse treinador. Então, quase todo o tempo foi muito tentador olhar para o Dorival e fizesse, evidente, a não ser que a seleção começasse rapidamente a jogar um futebol de um nível elevadíssimo, ficou muito fácil olhar para o Dorival como uma figura frágil nesse processo porque a administração da forma como ele chegou ao cargo o fragilizou desde o princípio pela condução que a CBF fez no processo. Hoje, é muito difícil. Eu acho que quatro meses em futebol é muita coisa, é muita coisa e é difícil imaginar até março o que vai acontecer. E aí, Alex? Não, eu não vejo a seleção correndo risco de ficar fora e até que o Gil acabou perguntando. O lógico, o futebol hoje é muito mais igual. A seleção, eu não vejo ela menos do que nenhuma do mundo. De atletas, de nome nem nada. Mas menos organizada, né, Alex? Normal, isso aí realmente. E eu vejo ela pior do que na Copa do Mundo. Também vejo. Também vejo. No Qatar estávamos melhor. Sem dúvida. Por quê? Porque ela já tinha um processo de seis anos. E temos de estrutura, né? Chegou, foi mais experimentado e tudo. Então agora muda-se alguns jogadores, né? E você vai encontrar outras situações porque os adversários também mudaram, né? Então hoje a característica desse jogo, você fala, vai ser todo jogo dessa maneira? Mesmo o Brasil acertando mais ou menos? Não. Porque os adversários de seleção também são difíceis. Eles marcam-se melhores, eles atacam melhores. É lógico que a gente tem que ver o nosso jogo, mas tem que ver a questão do adversário. Então eu não vejo esse risco, eu vejo se um nível de igualdade. Quem tiver esses craques igual o Neymar, se ele voltar, e eu acredito muito que vai voltar, eu não acredito que ele vendo um jogo desse não dá vontade nele de estar aqui de novo. Então eu acredito muito que até na Copa do Mundo a gente vai tê-lo. E que esses jogadores também que estão aqui hoje, eles também vão ganhar corpo, porque tem jogadores que fizeram o quê? Primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo indo pela seleção, e eu acho que é muito pouco para se sentir totalmente à vontade, para se render tudo. Só um detalhe que o Dorival cita aí, aí eu concordei com ele e acho importante que qualquer avaliação de trabalho dentro da seleção tenha em mente alguns números importantes. 16 jogadores participaram do jogo hoje, os 11 que iniciaram, mais os 5 que entraram. 8 deles não estavam sequer entre os 23 da última Copa. Se você junta com outros jogadores que estavam no banco e não entraram, esse número vai a 15 dos 23 que estavam aqui. É muita transformação. É de fato uma transformação grande com uma média de idade de muitos desses jogadores que chegaram baixa sob uma pressão que a seleção brasileira carrega. E aí eu acho que chegar à seleção nesse momento, que é o sonho de todo mundo, que devia ser o motivo de satisfação para todos os jogadores, nesse momento é extremamente difícil. Todo jogador que chega na seleção, ele joga, carregando nas costas 22 anos sem uma Copa do Mundo conquistada, que é o nosso parâmetro, por mais... A gente já não aprendeu que Copa do Mundo é uma exceção. No lugar de disputá-la bem, a gente separa entre as Copas ganhas e perdidas. O fato é que todo jogador que chega à seleção hoje chega carregando nas costas 22 anos sem uma Copa do Mundo. E o nível de exigência, de cobrança, de pressão, de comparação com jogadores que venceram, que já têm carreiras completas, histórias completas sendo comparadas às histórias que estão sendo escritas nos seus primeiros capítulos agora, não é fácil chegar à seleção. Então, o trabalho não é simples. Agora, quando a gente conversa aqui sobre a evolução do time, é que a gente vê questões que parecem desafiadoras em termos de evolução coletiva daqui por diante. Mas, do...